Todo arrumado, mas nem combina com o cenário, né? Gente, eu tô aqui em Winter Garden, isso aqui é maravilhoso, é um condomínio residencial, onde você pode adquirir sua casa aqui a partir de 420 mil dólares. Renatão, vai mostrar aqui, olha, aqui vai ter uma piscina estilo resort. A área de lazer é incrível aqui, gente. Tem área pra barbecue, tem quadra de tênis, tem a vôleibol de areia. Dia de domingo, sábado e domingo, tem o pessoal jogando bola, que é muito legal. E estamos em Winter Garden, que é uma das melhores áreas pra se viver aqui em Orlando. Tem as escolas nota A, né? Todas as escolas são nota boas aqui. Perto de tudo, supermercado. Public está aqui na porta do condomínio, então vamos conhecer um pouquinho mais. Renatão, outro ponto que eu quero que você pegue aqui na filmagem é a academia. É uma academia fantástica, completa. Inclusive, se você me amalhar aqui, você pode até trazer as crianças. Tem uma salinha pras crianças ficarem brincando e você ficar de olho. Olha só a estrutura de academia que tem aqui. Eu já tava até indo pra mostrar as casas, mas Renatão, mostra aqui. Isso aqui é o calendário, as atividades que tem nesse condomínio. Ou seja, pra criança, família, é muito bom. Tem bingo, tem yoga, tem food track, tem cinema. Então, assim, atividades é o que não falta pra sua família aqui. Agora, essa aqui é uma townhouse. Uma townhouse de 3 quartos, 140 metros quadrados. Aqui a gente chama assim de entry level. É onde a primeira família que tá comprando uma casa vai comprar uma casa dessa. Quero mostrar pra vocês, depois eu falo pra isso no final. Agora, vamos conhecer essa townhouse, que muita gente nunca entrou numa townhouse. Mas você pode ver, gente, é uma townhouse moderna, do jeito que o brasileiro gosta. Armários brancos. E uma curiosidade, que eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui, ó, fogão, micro-ondas, já tá incluso. Também a máquina de lavar louça pra lavar os pratos. Geladeira já tá incluso. Então, você já tem uma casa prontinha pra comprar. Uma townhouse, por que que é boa? Você tem dois tipos de clientela. Ou seja, você tem aquele casal que acabou de casar e tá comprando a primeira casa. Então, aqui a gente chama tipo de entry level. Ou então, investidor. Porque a townhouse é boa pro investimento, porque você não se preocupa com a grama do lado de fora. Não se preocupa com a irrigação do jardim. Não se preocupa com o telhado. Tudo envolvido ali no condomínio. Então, muito bom pra investidor também. E mais ainda, que você vai ter, onde nós estamos aqui em Winter Garden, né? Você tem ótimas escolas públicas. Você tem supermercados bem próximos, em frente ao condomínio. E olha só essa townhouse aqui, open floor plan, né? Que é uma planta aberta, onde vai ter a sala de estar, com a sala de jantar, cozinha. Tudo em um canto só. E aqui, Renato, vamos mostrar aqui pro pessoal. Aqui vai ter a garagem, que é uma garagem pra um carro. Então, você entra aqui pela garagem. Tem uma areazinha aqui de drop zone também. Que você vai pôr as suas coisas aqui. A garagem cabe um carro, mas depois, aqui atrás do portão, você ainda tem o driveway, que a gente chama. Que os americanos adoram colocar o carro lá no driveway e encher isso aqui de bagunça. Aqui também, logo perto da garagem, vai ter um lavabo. Então, pras suas visitas, que vão estar aqui na casa, vai ter esse lavabo que ele pode usar. Que é bem legal. E conhecendo um pouquinho mais aqui, de dentro da casa. Tem também a dispensa, que além de a casa vir com todos esses armários, como eu falei aqui na cozinha. Os armários já estão inclusos. Tem também a dispensa pra guardar alimentos, guardar mais coisas. Porque é dentro, embaixo de uma escada. Então, eles aproveitam bastante aqui o espaço. E essa casa, por ser uma torrosa, mas também tem um quintal. É um quintalzinho pequeno, mas onde você pode ter uma churrasqueira. Você pode, se você tiver cachorro, você pode colocar uma cerca aqui. Então, aqui você pode ter uma mesinha, churrasqueira. Isso aqui você pode cercar, se quiser. Fechar aqui, mais ou menos. E você tem um quintal pra você fazer seu churrasco aqui na sua casa em Winter Garden. Agora que já conhecemos aqui esse andar terra, vamos lá conhecer o segundo andar da casa. Chegamos aqui no segundo andar. Vamos conhecer primeiro a suíte master. Você pode ver que é uma suíte de bom tamanho. Aqui tem uma cama queen, mas ainda tem muito espaço pelas laterais. Esse quarto seria o quarto do casal. Aqui também, um banheiro com bancada de granito, duas cubas, chuveiro, porque ninguém gosta de banheira. Então, já tem um chuveiro pra você. E o espaço do closet, gente. É um bom tamanho aqui pro casal. Então, se você tem dois filhos, por exemplo, ou um filho e precisa no escritório, tem a outra parte aqui da casa que vão ter os dois quartos. Vou começar com esse quarto aqui. Todos tem um closet, tem um walk-in closet. Aqui pode ser o quarto da menina, como tá aqui a decoração. E aqui vai ter um outro quarto que você pode também fazer de escritório, se quiser. Nesses dois quartos aqui, eles não são suítes, porém ele tem um outro banheiro que acomoda esses dois quartos, que seria o banheiro que vai ficar logo aqui. É um banheiro que também vai vir com uma bancada de granito aqui no lavabo. Esse tem banheira. Ah, mas você pode colocar um box de vidro aqui que fica bem legal. E também no segundo andar aqui da casa vai ter a máquina de lavar e seca a roupa, onde você vai poder fazer a lavagem de roupa aqui na casa. E aí, gente, fica aqui, ó, um espacozinho. Aqui, normalmente, você vai colocar uma máquina de lavar e seca a roupa. Não vem incluso com a casa, mas você pode comprar. E então você já tem onde lavar e seca a roupa, que é ideal. Essa é uma casa de 140 metros quadrados. É uma casa ótima. E vamos lá, que eu sei que você quer saber do preço. Bem, pessoal, hoje vocês conheceram aqui essa townhouse de três quartos, né? Mais uma vez, só recapitulando, 140 metros quadrados. Aqui no Waterloo, em Winter Garden. Vamos lá. Você pode comprar essa casa das seguintes formas. Vamos supor que você já é residente, você mora aqui em Orlando, é a sua primeira casa. Tem planos de financiamento até com 3,5% de entrada. Vamos supor que você mora em outro estado, aqui nos Estados Unidos, mas já é residente, quer comprar uma casa para investimento. Você pode comprar essa casa aqui com 20% de entrada. E vamos supor que você é estrangeiro, tá? Você mora no Brasil, você está vindo morar aqui, ou então você quer investir aqui, tem plano de financiamento a partir de 25% de entrada. Então, esses são os planos de financiamento. Essa casa, pessoal, ainda está em construção. Essa aqui é a casa modelo, que eu mostrei, a casa decorada. Mas você pode comprar uma casa dessa que vai ficar ponta mais ou menos daqui uns 2, 3 meses, por 428 mil dólares. Vê só, a conta é mais ou menos o seguinte. Se você compra uma casa dessa e você dá uns 25, 30% de entrada, o valor da prestação vai ser equivalente a um valor de aluguel. Então, para que pagar aluguel, né? Então, entre em contato comigo se você tem interesse de comprar aqui, em Winter Garden ou qualquer outro condomínio. Meu nome é Mussi Tenório, eu sou corretor de imóveis aqui na Flórida e ajudo clientes brasileiros a construir o seu sonho aqui na América. Ah, esqueci de até avisar que na próxima semana, no próximo vídeo, eu vou trazer agora uma outra casa aqui no mesmo condomínio. Então, é um bangalô, tem garagem atrás, tem um quintal maior. É exclusivo para você ver uma casa single family bangalô. Então, se liga aí no canal. Tchau. 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 Tchau.